Embaixador Timor-Leste, Brunei Darussalam, espera pela Loura Timor-Leste do Serviço e Brunei. Quarta-feira, Embaixador Timor-Leste, Brunei Darussalam, Abel Guterres, Loura Azeense, que se Brunei, embaixador Malu, diretor-geral Cefope, que discute regras de cooperação. No Nebel Ramoso, acordo com a Loura Trabalhador Timor-Leste do Serviço e Brunei Darussalam. O setor precisa de trabalhadores Timor-Leste do Serviço e Brunei, área de agricultura, indústria, hospitalidade e manufatura. Também, Abel Guterres, optimismo, Timor-Leste do Serviço e Brunei. A agência do Brasil é a TMA, Timor-Leste Manpower Agency, que é a agência do Serviço e Brunei. A agência do Serviço e Brunei é a área de hospitalidade e hotel no restaurante. A agência do Serviço e Brunei é a agência do Serviço e Brunei. A agência do Serviço e Brunei é a agência do Serviço e Brunei é a agência do Serviço e Brunei. Diretor-Geral Cefope, Paulo Alves, confirma. Né acordo negocio ida, lá os acordos entre o Governo Rairoa. Também a Cefope não dá testemunha de Itba acordo refere. O senhor embasador Timor-Leste do Serviço e Brunei é a agência do Serviço e Brunei é a agência do Serviço e Brunei. A agência do Serviço e Brunei é a agência do Serviço e Brunei é a agência do Serviço e Brunei. O trabalho de Brunem precisa de serviço de Brunem, a muito currícula no Brasil. Também o trabalho de Brunem precisa de serviço de Brunem, durante a formação e o centro de treinamento no IA ONA certificado. Rony Silva, domingos de Deus, para RTTL. Se você gostou, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. Se inscreva no canal e ative o comentário, se inscreva no canal e ative o sininho.